Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais esta meditação do canal Yoga Mudra. Eu sou a Raíssa Azokal, te convido a sentar ou deitar de forma confortável. Traga toda a sua atenção para a sua respiração, para o seu corpo, para esse momento. Inspire pelas suas narinas e solte o ar pela boca, suspirando. Sinta a energia do seu coração e a cada expiração vá suavizando, soltando, liberando. Inspire pelas suas narinas e solte o ar pela boca. Focando no espaço do seu coração e respirando. A partir desse lugar, mais uma vez, inspire. E solte. Mantenha sua atenção na sua respiração e no espaço do seu coração. A cada expiração, suavizando, soltando, liberando. Inspire, visualizando uma bola de luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça e percorrendo todo o seu corpo. A cada respiração, essa energia de cura e paz se espalha mais e mais por todo o seu ser. Uma luz que tranquiliza a sua mente e seus pensamentos. Que relaxa todo o seu corpo, todo o seu ser preenchido por essa luz dourada. Respire profundamente. Invoque a presença dos seus guias. Dos seus anjos. Do seu mestre interno. Sinta a presença de Deus em seu coração. E dos anjos ao seu redor. Sinta um abraço acolhedor. De uma força maior. Em qualquer forma que ela se apresente para você. Sinta a presença dos seus guias. Dos seus anjos. A presença de Deus. Sinta a presença de Deus em seu coração. Mentalizando as palavras dessa oração, peça com um sentimento de profunda fé e confiança. Orienta-me quando me sentir perdido. Traga-me clareza quando me sentir indeciso. Preencha-me quando me sentir vazio. Acalma meu coração quando me sentir angustiado. Preencha-me com sua força, sua luz, seu amor. Que a centelha divina brilhe em mim. E guie meus passos. E aos poucos vai retomando consciência para sua respiração. Mantendo essa conexão com a força maior. Com uma energia mais elevada. Com seus guias. Com seus anjos. Com Deus. Permitindo Que essa força te acompanhe, te ampare, te proteja e te guie. Hoje e todos os dias. E voltando para essa prática. Para se reconectar. Para fortalecer esse laço. E para receber o amparo, a proteção e o direcionamento para a sua jornada. Se essa prática te ajudou, não deixe de comentar como você se sentiu e compartilhar. Para que mais pessoas possam se beneficiar. Apoie esse conteúdo e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Obrigada por estar aqui. E até breve. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui.